A vereadora Indiara Barbosa, eleita com o maior número de votos em Curitiba, foi alvo de esquete do Porta dos Fundos. No vídeo, o Porta dos Fundos a representaram como uma mulher de reputação duvidosa e, em razão disso, também receberam muitas críticas. Assistam! O grupo de humor Porta dos Fundos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por causa de um esquete sobre uma vereadora, vereadora mais votada de Curitiba. Paulinha, que história é essa? É a Yolanda, né? Está lá no post, seguido do vídeo. Eu vou ler o post aqui para vocês, o que diz do Porta dos Fundos. Pela família curitibana brasileira, pelas casas de swing, pelos garotos de programa, pela galera do OnlyFans, pelo clubinho de BDSM, por todos os sigilosos, avisem ao povo que Yolanda está eleita. Aí, vocês podem conferir um trechinho aí da esquete que traz essa personagem eleita com o maior número de votos em Curitiba. Confiram! Aí, eu tentei insistir, mas um babaca do primórdia do partido lá não deixou. Diz que se eu conseguir satisfazer um bando de bancário por 14 horas, eu estou na Depsinto, eu ia satisfazer a elite curitibana como ninguém. Aí, eu tentei soltar esse nulo para cancelário. Mãe, a senhora foi a vereadora mais votada. Acho que não fugiu nós do seu escândalo aí, não. Mas aí, eu fui idiota, porque ninguém tinha reconhecido da foto do Santinho. Eu estava lá com a máscara na boca e com a peruca loira. Mas aí, quando eu soltei, o núcleo que me reconheceram, né? Aparentemente, a comunidade de swing do Paraná é maior que eu imaginava. E aí, muita gente na internet entendeu aí, nesse vídeo, uma relação com a Indiara Barbosa, do Partido Novo, que foi a candidata à vereadora mais votada na capital paranaense. E aí, começaram a comentar a respeito disso. Inclusive, a Indiara fez um post nas redes sociais dela. Vamos mostrar aqui o que ela escreveu. Ela disse assim, ó. Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba pelo Partido Novo, certamente, essa personagem não sou eu. É uma pena que o Porta dos Fundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. E aí, muita gente na internet, a hashtag Porta dos Fundos machista, pessoas cobrando, por exemplo, pessoas de esquerda a criticarem o Porta dos Fundos, porque, enfim, acham que é uma coisa que não acontece. E Felipe Neto, que eu não sei se é de direita ou se é de esquerda, o Adriles vai responder daqui a pouco, postou o seguinte a respeito desse vídeo. Ele falou assim, ó. Eu acho o Partido Novo patético. Típica turminha neoliberalóide que sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita é meritocracia para os mais pobres. Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável, totalmente horrível. É isso, Paulinha? Nada mais a declarar? É isso que disse o Felipe Neto. Eu quero saber se o Adriles concorda. Eu acho que o ponto aí eu queria ouvir um pouco o nosso Jodrilhas, né? Essa junção perfeita de um intelectual e um poeta. É o seguinte, o Porta dos Fundos cita o Partido Novo, certo? No vídeo. Eu assisti o vídeo e ele cita lá. Fala lá, porque sei lá o que a mulher fez, conseguiu alguma coisa com o presidente do partido. Não foi, Paulinha? Foi na festa do Partido Novo, né? Foi na festa do Partido Novo, inclusive. Isso, exatamente. Então, o Partido Novo é citado. Curitiba é citado. Mulher é citado. Vereadora mais votada é citada. É tudo o que aconteceu em Curitiba. Então, nos leva a crer que esta personagem seria a Indiara Barbosa, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho aqui ao vivo no Morning Show. Tô certo ou tô errado, Joel Pinheiro da Fonseca? Tá completamente certo, Paulo. E todo o problema vem justamente daí. Eu, pessoalmente, eu não vejo tanto problema em uma esquete de humor construir uma personagem feminina ridícula das casas de swing, que acende o caso do sexo e tudo como eles fizeram. É claro, o discurso do Porta dos Fundos dos últimos anos talvez visse problema com isso. Porque, afinal de contas, não. Você não pode zoar a mulher, o machismo, não sei o quê. Eu, pessoalmente, não vejo muito problema nisso. O problema está onde? O problema está em que ela tem, como você citou, diversas características que nos fazem associá-la a uma pessoa real. A vereadora, de fato, mais votada de Curitiba nessas eleições, que foi a Indiara Barbosa. Portanto, fica insinuado no vídeo, insinuações das mais maldosas e mais grosseiras contra essa pessoa. Uma mulher que se dedicou, uma candidata que teve um enorme mérito, sim, de ter conseguido os votos que conquistou ali. Sabemos como é difícil uma eleição para qualquer pessoa que tem um trabalho sério, que apresenta suas propostas e que fica ridicularizada com uma coisa totalmente nada a ver e de baixíssimo calão por um grupo que pega várias características dela e associa uma personagem. Essa personagem em Holanda, ela até já existia. Não é que eles criaram, digamos, uma paródia da Indiara Gomes, mas essa é uma personagem que já existia. Mas, ao colocar diversas características que batem, é inevitável que milhões de pessoas vão associar essa personagem à pessoa real. Portanto, fazem uma calúnia contra a pessoa real. Eu acho que deveriam pedir desculpas por isso e entender que, no mínimo do mínimo, o timing e as características que deram para a Yolanda Gomes no vídeo fizeram necessariamente você transferir as maluquices e coisas ridículas dela para a figura real, para a pessoa real, que não merece nada disso. Se fosse candidato do PSOL, imagine que seria a reação das pessoas que gostam do POP. Imagine que seria. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu assisti o vídeo duas vezes. Eu nunca vi uma coisa tão sem graça em toda a minha vida. Não sei, isso era um vídeo de humor. Também achei. Achei bem grosseiro. Bem grosseiro. Achei de uma falta de sensibilidade, de humor mesmo. Não vi um... Assim, eu não entendi. Eu não sei se me falta conhecimento para entender, mas eu, sinceramente, tentei ali ver onde é que estava o ponto que realmente ali era engraçado e não consegui achar. Até vale aqui, Paulinha, Joel e Adriles, fazer um convite aqui para a galera do Porta dos Fundos, assim como nós vamos ouvir a Indiara daqui a pouquinho aqui no Morning. Se a galera do Porta dos Fundos também quiser, o microfone da Pan está aberto aqui para tentar entender, né? essa apresentação, esse vídeo aí que foi feito. Adriles, Jorge, você como um adorador do O Que Que É, Joel? Você quer falar mais alguma coisa? Mas talvez... Eu também achei totalmente sem graça o vídeo longo, se repete. Eu imagino que para quem acompanha essa personagem aí, Yolanda Gomes, que bebe, fuma, vai para o swing, não sei o quê, meio velho, tem graça. Acho que no Instagram, mas eu também achei totalmente sem graça. Muito bem. Adriles, Jorge, você como um fã do Porta dos Fundos, que eu sei de Fábio Porchat, adora, enfim, já... Publicamente já falou isso, eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica. Ele gosta do Gregório mais, de tudo. O Gregório do Viviê, você que adora, adora o Gregório. O nosso querido Denis, saudades do Denis, enfim, manda aí. Olha, eu não vou ser... Não vou contradizer minhas aspirações passadas aqui, meus princípios em relação ao que é o humor, né? O humor é o princípio máximo, um dos princípios máximos, a liberdade de expressão, e como toda liberdade de expressão, ele pode sobrar. Ele pode ser ofensivo, ele pode ser vulgar, ele pode ser caricatural. Aliás, ele deve ser, em alguma medida, ofensivo, caricatural e incisivo. Agora, a maneira com que ele é feito é que vai dizer se o humor é bom, se é válido, se é justo. E hoje em dia, tudo é colocado como se fosse injusto, grosseiro ou vulgar. Eu, particularmente, achei esse sketch horroroso. Acho sem graça, tolo, vazio, realmente tem um princípio machista. Mas você pode fazer, eventualmente, uma peça de humor dizendo de uma mulher que se alçou sexualmente ou tem uma vida mais divertida ou mais liberal ou sexual e não se importa tanto com sua vida pública e foi alçada por méritos sexuais à vida pública. O problema, aí o Joel Nelson tem, é que ele é muito enfático em coadunar todas as qualidades, essas qualidades, essas potenciais qualidades, em cima dessa candidata, da Indiara, né? Que foi a mais votada de Curitiba e parece que é uma ofensa pessoal. Agora, também acho, aí que vocês vão, o âmbito de caroço, também acho válido você fazer algum tipo de caricatura estriônica, ainda que seja injusta, a uma personagem pública. Senão, a gente pode ver o seguinte, imagina um presidente da República sendo visto como genocida, exterminador de índios, racista, imbecil. Vocês já viram esse tipo de personagem na cena do humor nacional? Isso também é ofensivo. Isso também pode ser considerado injurioso. Se a pessoa, eventualmente, se sente ofendida, é ela que processe. Eu sou contra, exatamente, o cerceamento de todas as formas de humor, inclusive, talvez, sobretudo, vocês vão entender isso, a mais vulgar. Eu volto a citar o Milor Fernandes. Eu não quero viver num país, numa cidade, numa circunstância, em que proíba a piada de mau gosto, porque o mau gosto não pode ser considerado crime. Agora, você pode discutir o mau gosto. Aí, sim, é o mau gosto de um filho ofensivo, machista, que relaciona a mulher à sua potencialidade sexual. Aí, sim, é uma discussão interessante e válida, do ponto de vista mítico, simbólico, sociológico, do que é o senso de humor. Agora, se todo mundo se sentia ofendido por ser persona pública e sofrer exatamente uma caricatura humorada, seria, ah, provavelmente, impossível fazer qualquer tipo de humor. Só para completar, Paulo... Não, Adriles, 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 só um minuto. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial mesmo. Na volta, a gente vai ter bastante tempo para falar muito ainda sobre esse caso. E nós vamos conversar com a Indiara Barbosa, ela que é vereadora eleita em Curitiba, e aí está sendo retratada nesse vídeo do Porta dos Fundos. Aguenta aí, entrevista exclusiva aqui no Morning Show. A gente te espera. Tchau, 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 tchau.